Música Segunda-feira, 19 de julho, Kaique afirma para a Germana que tem um assunto importante a tratar com Afonso. Tony telefona para Kaique e ameaça sequestrar Otávio, se ele revelar alguma coisa. Kaique dá uma desculpa e vai embora, deixando Germana intrigada. Afonso revela a Germana que descobriu que Tony é um mau caráter. Tony esconde Otávio no quarto de hotel. Ulisses fica arrasado ao descobrir que Verinha só estava atrás de seu dinheiro. Kaique afirma para Bárbara que vai revelar tudo para Afonso, se algo acontecer com Otávio. Edilásia tenta obrigar Abelardo a voltar para casa, mas ele foge. Olivia consola Kaique. Afonso quer dar dinheiro a Preta para ajudá-la a criar Raí, mas ela recusa. Verinha garante a Ulisses que ama ele. Moa beija outro homem diante de Paco, no luau na praia. Sal descobre que Moa tem um tumor no cérebro e corre risco de vida. Preta pede que Kaique a ajude. Otávio ouve Bárbara falar que Kaique é seu pai, durante uma discussão com Tony no hotel. Tchau. 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 Tchau.